Ainda vou te levar pra outro lugar Além do sal do mar Onde eu possa te ver, te amar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto quanto o céu do mar Quero ter você mais perto, certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol do mar Onde eu possa te ter, te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto Tanto pra me feitiçar Quero ter você mais perto Pra poder te amar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porquê, viajo errado então O meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro da zona sul Andando com um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente, foi de primeira Quando eu te vi, até me faltam ar As oportunidades dessa vida me fazem crer E quando estamos frente a frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu faço quando você se vai Fico aqui volando planos mirabolantes Fiquem constantes, pareço iniciante Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim